Tudo depende do que você chama de frango, tá? Vamos analisar. Por exemplo, se você for fazer um dumbbell press, tá? Aquele supino só que com dumbbells, em vez de ter uma barra longa. Se você estiver fazendo aí com 40 quilos para cima em cada mão, provavelmente se você tentar baixar o peso sozinho, pode ser lesivo para os ombros. No ato de tentar frenar a descida da carga, porque é muito grande, aqui a gente consegue controlar. Descer é outra coisa, tá? Por exemplo, o meu dumbbell press hoje é no máximo 40 quilos. Descer é complicado, tá? Eu até consigo, mas tem que prestar muita atenção para evitar lesão. Mas tem pessoas, por exemplo, Rony Coleman treinava com 90 quilos de cada lado. Já vi vários atletas brasileiros treinando com 70, 60. É muito peso. Se o cara tentar descer aquilo sozinho, civilizadamente, a possibilidade de lesão é grande, tá? Então, aí justifica-se sim abandonar a carga para evitar uma lesão no ato de tentar descê-la de maneira mais civilizada. Agora, se for rapaziadinha nova querendo tacar peso no chão para chamar a atenção das menininhas, avisa para eles que não funciona.